Sem essa de perder, só vamos somar por que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varo mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Desci a bala porque o infinito é meu patamar Sai do fundo do poço, foi maior sufoco Hoje todo mundo, pesadão de ouro, maluco O ramo do mal e a nova vinha jogando Ouvindo o meu céu e a nova vinha jogando Ouvindo o meu céu e a nova vinha jogando Ouvindo o meu céu e sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de ouro, maluco O ramo do mal e a nova vinha jogando Ouvindo o meu céu e a nova vinha jogando Agradecimentos, a gente não me preocupa Da o fim e da fevereiro do poço, é o teste Você ainda cansa, não só você não perdeu o outro O chato soube, sempre enxergando a verde É o que eu perdi, é o que eu perdi É o que eu perdi, é o que eu perdi É o que eu perdi, é o que eu perdi É o que eu perdi, é o que eu perdi É o que eu perdi, é o que eu perdi É o que eu perdi, é o que eu perdi, é o que eu perdi É o que eu perdi, é o que eu perdi, é o que eu perdi Ouvindo o meu céu e a nova vinha jogando Ouvindo o meu som e ela vem me ajudando Ouvindo o meu som, sai do fundo do pão Foi manhã que eu sou coitido do mundo Pesadense, joro, malamos No rango do pão e ela vem me ajudando Ouvindo o meu som É uma saudade da pãe Uma saudade da esquerda do mundo Uma saudade da direita do mundo É uma saudade da direita do mundo É uma saudade da direita do mundo